Eu duvido que tu não dê um pulo aí com o teu celular, quase não caiu da tua mão. Duvido, deu a dó e faço pouco. Porque eu me assustei, tu não se assustou? Claro que eu me assustei, inclusive a onça se assustou. Mas tu reparou que ela não saiu dali, né meu irmão? Ela manteve firme e forte. E um dos macetes que você deve ter na sua mente é que em uma situação dessas, faça barulho, blefe. Lembre-se do blefe. Quando você é brigão, pá, tente se parecer mal do que o que você realmente é. Faça muito barulho, chacoalhe, espalhe coisas. Por quê? Bom, pra evitar que você tenha um encontro mais de frente, mais íntimo. Isso é que você me entende. É uma onça.